Olá, alunos! Vamos começar, vamos prestar primeiro de tudo. Nosso Pai, que está em Céu, por favor, nos abençoe. Amém! Activity Book, page 46, Project. Então, nessa aula de hoje, nós temos que fazer um desenho. Draw. Make a number train. Bem, a primeira coisa que vocês vão tentar fazer, e vocês vão conseguir, eu sei, é vocês vão desenhar um train. Para esse train ficar bonito, ele tem que ter lá a primeira parte, né? A máquina. Depois ele precisa de mais um, dois, três, quatro vagões, certo? Cada vagão tem que ter um número. Number one, number two, number three, and number four. Depois que vocês fizerem esse train, vocês vão começar a confeccionar. Vocês podem fazer pintando as bolinhas, ou vocês podem colar bolinhas, ou podem desenhá-las, né? Ou podem fazer com qualquer outro material com tinta, né? E aí, ele vai ficar mais ou menos assim no final, ó. Aqui a máquina, eu sei que cada um tem uma mãozinha diferente, uma cabecinha diferente, então vai fazer um train diferente desse aqui. E é isso que eu vou gostar, né? Então, o number one. Qual é a quantidade que o number one representa? One ball. Então, vocês só podem fazer one. Vagão two. Two balls. Então, vocês só podem fazer two balls. Seja de papel, seja de bolinhas de papel, seja com tinta, só podemos fazer two. Number three. How many balls? One, two, three. And vagão four. One, two, three, four. Agora nós sabemos unir o número com a quantidade, não é mesmo? Vocês vão pegar uma folha sulfite separada e vocês vão desenhar esse train. Pode ser de outra forma, né? Contanto que ele tenha a máquina e os four wagons, ok? E aí, vocês vão desenhar, vão pintar e aí vão colocar o number one, number two, number three, number four. E vão colocar também a quantidade que cada vagão está transportando. Cada vagão está transportando uma quantidade de balls. Esse primeiro está transportando one. Number two, two balls. Number three, three balls. Number four, four balls. Depois que vocês terminarem, vocês vão tirar uma foto dessa folha aqui que vocês desenharam esse train, certo? Essa é a tarefinha de hoje, a única tarefa. Aí, vocês vão tirar essa foto e também vão gravar um áudio para a teacher. Nesse áudio, vocês vão falar assim. Vocês vão falar na ordem crescente e decrescente. Do menor para o maior e do maior para o menor. É só repetir junto com a teacher. One, two, three, four. Four, three, two, one. Ok? Very good. Fico esperando a participação de vocês. Estou com saudade de alguns amiguinhos que não estão aparecendo. Fico aguardando a tarefa, então. Bye, bye. Kisses. Mua, mua, mua.